Boa noite, eu sou o Raul Fleury, vim dizer para vocês, em primeiro lugar, que as drogas não tomam nada, em segundo, que esse show está maravilhoso. Para que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos, sem rancor, a emoção acabou, que coincidência, é o amor. A nossa música nunca mais tocou, para que usar de tanta educação, Para destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor. Entre os meus inimigos, beija-flor, eu protegi o teu nome por amor. Nem um, tô de nome, beija-flor, não responda nunca, meu amor. Pra qualquer um, na rua, beija-flor. Marquinho, na guitarra. Não responda nunca, meu amor. Pra qualquer um, na rua, beija-flor. Que só eu que podia, dentro da torelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava cortada, um jeito de não sentir dor. Prendi o choro e aguava o bom do amor. Prendi o choro e aguava o bom do amor. Prendi o choro e aguava o bom do amor. Prendi o choro e aguava o bom do amor. Prendi o choro e aguava o bom do amor. Não responda nunca, meu amor. Pra qualquer um, na rua, beija-flor.